Porque hoje é só rotina mesmo, tá? Ó, tenho também fazer uma hidratação no meu cabelo, mas nem sei se vai dar tempo. Mas eu lavei roupa também, vou mostrar pra vocês aí. O dia que eu mais gosto é o dia de lavar roupa, deixar... Tô limpando geladeira, tá? Nem tô mostrando vocês, porque o meu telefone descarregou. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje, já limpinho, mas já tem vídeo aqui também, eu mostrando qual produtinho que eu uso pra me limpar minha geladeira, tá? Quando tiver tudo ok, aí eu mostro pra vocês aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, aqui tá bem limpinho. Só essa parte aqui, gente, eu não consegui tirar, sabe? É por dentro, sabe? Eu não sei como é que eu tiro isso aqui, tá? Aí, ó, mas ficou limpinho, graças a Deus. Limpei, ó, tá bem limpinho. Lavei tudo, gente. Tirei esses negócios aqui, ó, pra poder lavar. Aí a parte mais difícil que eu acho, né, bota aqui nos comentários, é o congelador. Aí eu limpei, né, porque às vezes derrama essas coisas assim de carne, né? Aí tava congelado, aí limpei tudinho aqui também, ó. Tá limpinho. Aqui também não tava tão sujo não, tá? Mas eu limpei. Bota aqui nos comentários quantas vezes na semana vocês limpam a geladeira. De vocês aí. Eu limpo a cada 15 dias, tá? Aí cada 15 dias eu vou dar aquela limpeza. E durante a semana, passando um paninho, pra não ficar nada em sujeirinha. Às vezes, pedacinho de biscoito cai, né? Então fica tudo sujo. Mas aí hoje eu dei essa geral na geladeira, tá? Mas aí eu não quis mostrar vocês. Hoje eu quero mostrar só a minha rotina mesmo, tá? Bota aqui nos comentários. Vocês gostam de limpar a geladeira de vocês? Porque a cozinha fica tudo suja. Depois eu vou dar uma lavada também, ó. Tá tudo enlameado. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aqui tá bem limpinho. Só essa parte aqui, gente, eu não consegui tirar, sabe? É por dentro, sabe? Eu não sei como é que eu tiro isso aqui, tá? Aí, ó. Mas ficou limpinho. Graças a Deus. Limpei, ó. Tá bem limpinho. Lavei tudo, gente. Tirei esses negócios aqui, ó. Pra poder lavar. Aí a parte mais difícil que eu acho, né? Bota aqui nos comentários. É o congelador. Aí eu limpei, né? Porque às vezes derrama essas coisas assim de carne, né? Aí tava congelado. Aí limpei tudinho aqui também. Ó. Tá limpinho. Aqui também não tava tão sujo não, tá? Mas eu limpei também. Né? Bota aqui nos comentários. Quantos? Quantas vezes na semana vocês limpa a geladeira? De vocês aí. Eu limpo a cada 15 dias. Eu vou dando aquela limpeza. E durante a semana eu vou dando aquela... Passando um paninho. Pra não ficar nada... Em sujeirinha. Às vezes... Espegacinho de... De biscoito. Cai, né? Então fica tudo sujo. Mas aí hoje eu dei essa geral na geladeira. Hoje eu quero mostrar só a minha rotina mesmo, tá? Bota aqui nos comentários. Vocês gostam de limpar a geladeira de vocês? Vou ensinar a vocês como fazer um sabão fácil, barato e eficiente. Sabão em pó. Tá a preferência de vocês. Um sabonete. Sabonete eu comprei até na Avon. Precisa de sal, tá? E já ferveu uma água também. Vou mostrar pra vocês. Um litro de água quente. Pra gente poder diluir o sabonete. Ó, eu vou botar no liquidificador. O bom é vocês terem um ralador. Vou triturar aqui. E dar água quente. E vou bater aqui. Pra poder diluir mais rápido. Mas na casa de vocês, vocês podem diluir lá no fogo. Que também é bem prático. Rapidinho diluir também. Mas eu tô com um pouquinho de pressa. Já diluí aqui, tá? É bem mais prático também, tá? Eu não botei aquela água toda, tá? Eu só botei a metade daquela água. E eu vou tampar. Vou deixar ele 24 horas aqui, tá? Só amanhã que a gente vai dar continuidade nesse sabonete aqui. No medidor tem 200 gramas, tá? De sabonete. E vai precisar de sal também. Que eu vou ter que acrescentar aqui. Lembrando que esse 5 litros de água. Temperatura ambiente. Gente, vou acrescentar mais, tá? Mais ou menos, mais 5 desse aqui, tá? Eu aconselho vocês a guardar assim. Amarzelar uma vasilha assim, tá? Mas se vocês não terem, bota mesmo na garrafa. Mas eu creio que esse aqui é melhor, tá? Porque é mais resistente. Já é outro dia por aqui, tá? Ó, fica tipo uma massa mesmo, ó. Uma massa bem dura, tá? A gente vai diminuir esse sabonete aqui, ó. Então, eu vou botar aqui. Ele fica gelatinoso mesmo, tá? Ó, vou botar água assim. Pra gente poder diluir. Ó, aqui é um cabo de vassoura, tá? Já diluí bem, tá? Esse sabonete é molinho. Ele dilui rápido. Agora eu vou acrescentar água, tá? Água de torneira mesmo. Ó. Aí, eu vou botar aqui. Sinto ali. Ó. Ó. Vou botar 200 gramas de sabão em pó, tá? Pra preferência de vocês aí. O sal de cozinha, tá? É maravilhoso na limpeza, tá? Vou acrescentar mais 5 litros de água. Ó, vou tá usando a maciante. Só não vou mostrar a marca, né, gente? Porque não... Cada um tem sua preferência, tá? Ó. Vou botar aqui mesmo, tá? Vou botar duas tampinhas, mais ou menos. Já tá pronto. Só colocar nas vasilhas. É o que eu vou colocar aqui. Vou colocar nas vasilhas. Mostrar vocês, como é que fica, tá? Ó. Tá? Ó. Pra mim, tá bom, tá? Se vocês quiserem mais grossinho, pode botar, acrescentar bica bornato, tá? Acrescenta 100 ml de bica bornato. Eu não vou acrescentar, não, tá? E pra ele ficar mais azulzinho, vocês podem botar corante, tá? Pode botar aqueles corantes de alimentice, tá? Mas não bota... Bota muito, não, tá? Ou se não, pode comprar aqueles xadrez que vocês compram aí na loja de material. E botar umas gotinhas aqui. Mas eu não aconselho vocês botarem muita gota, não. Pra não manchar a roupa de vocês. Eu deixo assim mesmo, natural, tá? Ó. Vocês podem também, se vocês achar que tá ralo, pode fazer, pegar água e uma colher de sal e acrescentar aqui, ó. Tá? E mexer. Espuma bastante, ó. Ele espuma bastante. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó. Não perde a qualidade do sabão, ó. Bastante espuma. Me rendeu 12 litros, tá? 5 litros de cada... Cada vasilha dessa. Aí eu botei uma aqui, ó. De garrafa de refrigerante, tá? Lembrando que vocês podem ter um azul mais escuro. Mas eu deixo bem natural mesmo. Assim ainda me sobrou lá no balde ainda. Porque eu não tenho mais vasilha. Tanto aqui ainda, tá? Mas esse tanto aqui eu vou usar. Umas duas brusas ali. Aí eu vou usar isso aqui, tá? Muita espuma mesmo. Ó. Muita espuma. Muita espuma mesmo. Tá vendo? Vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Porque eu hoje tô com muita dor de dente. O doutor só é quarta-feira, gente. Eu tô com isso aqui, ó. Tordinho. Eu não queria nem trazer esse conteúdo aqui pra vocês, né? Vai ser em tempo real, tá? Que eu vou postar ainda esse vídeo ainda hoje, tá? E aí levei minhas duas filhas pra escola. Mesmo com dor eu fui assim mesmo, tá? Pra elas não poder perder escola. Gente, ó. A moça lá da escola lá da minha filha. Que é... Faz parte lá da diretoria. Eu tava suando tanto frio. Essa parte minha aqui. Legal, ela tava escorrendo suor. Aí quando ela me viu, ela falou, não, pode ir pra casa. Vai pra casa. Porque você não tá bem. Peguei a bicicleta e vim. Vim pelejando pela rua, gente. Muita dor. Eu fiz aqui uma água com sal. Depois peguei vinagre. Depois peguei remédio de dor, gente. Sabe? Dentro da nuca muito forte, sabe? A minha aliviando é o vinagre com sal, gente. Tá? A cada 20 minutos, eu toda hora tô banhando, gente. Não tô aguentando. Tô imensa. E o doutor é só quarta-feira, né? Só quarta-feira pra eu poder ir. Ainda tem muita coisa ainda. Porque hoje ainda é quinta, né? Quinta, só quarta-feira. Que aí eu vou poder ir lá no dentista. E, gente, eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês, tá? Porque não tem como eu prosseguir, gente. Me perdoe, tá, gente? Porque, ó, essa parte aqui todinha. Do vídeo até aqui. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. E muito obrigada.